Daí, beleza? Eu sou o Wilberan e em 2023, completa 25 anos, que Pokémon chegou ao Ocidente. É isso daí. Em 1996, o jogo saiu lá no Japão, mas demorou um pouquinho para ele fazer sucesso lá, e ele já chegou consagrado nas Américas em 1998, com desenho animado, jogo, e aí fez sucesso no Brasil, foi uma baita de uma Pokémania que dura até hoje. Mas quem nasceu quando o Pokémon estava chegando por essas bandas, hoje já tem 25 anos, já tem idade para estar terminando a faculdade, constituindo família, não, o pessoal está demorando um pouco para constituir família hoje, né? Mas já é um adulto, e quem é adolescente ainda curte Pokémon. Pokémon hoje ainda é muito famoso, com a criançada, com os jovens e, claro, com os adultos que acompanharam toda a trajetória deles. Mas o pessoal de hoje está falando por aí que a primeira geração de Pokémon, que era a galerinha do Pikachu, o Bulbasauro, o Charmander, esses aí, são a pior geração de todas do Pokémon. Eu fico até imaginando a molecada falando, ah Charizard, esse Pokémon é muito pai, é do tempo do meu pai, coisa do tipo. Mas é, realmente, o meu filho vai falar do Charizard, falando que ele é um Pokémon do tempo do pai dele, e é verdade. E essa situação de hoje é muito bizarra, porque por anos o pessoal que acompanhou as outras gerações de Pokémon reclamava da galera que só tinha jogado o primeiro jogo, só assistido as primeiras temporadas do desenho, e que só gostava dos primeiros 151 Pokémons. Falava que todos os outros eram uma porcaria. Tem até um nome para falar de quem só gosta da primeira geração de Pokémon, são os Genwooners. Mas hoje parece que o jogo virou, tá uma verdadeira avalanche de Bully com os Pokémon de primeira geração. Eu ouvi um comentário de um jovem falando que a primeira geração era a pior de todas, porque os Pokémon eram muito genéricos, o design era muito simples, e eu comentei isso no Twitter, eu fiquei espantado com o tanto de gente concordando, e até comemorando que aquela onda antiga de falar que só os 51 primeiros Pokémon que prestava acabou. Depois eu fui pesquisar na internet, nossa, será que o pessoal realmente considera que a primeira geração é pior? E o primeiro resultado que eu tive era, a primeira geração era pior. Num artigo falando que não só os Pokémon eram muito paia, mas o mapa em si de Kanto, que é o nome da primeira região de Pokémon, também era muito sem graça, que só tinha verde verde verde, algumas montanhas, um pouquinho de água e acabou. Enquanto as outras gerações de Pokémon, as outras regiões, que é como o pessoal fala dentro da lore do jogo, já eram muito mais interessantes. Eu até poderia ser considerado um Gen Wooner, porque por muito tempo eu só gostava dos 151 primeiros Pokémon, nem gostava tanto do jogo assim, mas a primeira temporada do anime eu tinha achado bem legal, assisti, e depois eu não me interessei em acompanhar mais a série. Só que mais tarde comecei a jogar Pokémon GO, parei, voltei, parei, voltei agora e tô jogando mais. E eu comecei a curtir muito mais os outros Pokémon, além dos 151 primeiros também. Então hoje já não dá mais pra dizer que eu sou um Gen Wooner, porque tem muito Pokémon novo que eu acho legal. Aí minha continha que não me deixa mentir, tô quase no nível 40 aí, carregando o Q-Bone numa missão do caramba, pra pegar um monte de melhor companheiro. E vou deixar na descrição alguns códigos de convite, se por acaso você quiser começar a jogar Pokémon, você usa um desses códigos aí, que daí você ganha uns itemzinhos e eu ganho também, tá? Não é Merchan não, é só pra gente ganhar item. Mas enfim, com Pokémon GO eu fui tendo contato com outros Pokémons, gostando de vários deles, Metagross, Raikwazaar, Darkrai, Giratina, é, eu gosto mais dos lendários, mas eu gosto de alguns não lendários também, Salamance e vários outros que eu não lembro o nome, porque eu não decoro bem o nome, eu decoro a cara dos bichos, são mais de mil Pokémon, gente, não dá pra lembrar de tudo. E sim, tem muito Pokémon depois da era de Kanto lá que é super bem desenvolvido, e alguns até que dá pra dizer que são melhores que os Pokémon de Kanto. Agora dizer que Kanto é pior região, não vai de jeito nenhum. Tem quem acredita que o design dos Pokémons de Kanto são mais simples e tal, por conta da limitação de hardware do console em que ele foi lançado, que era a primeira versão do Game Boy, não tinha nem Game Boy Color ainda, então por conta aí de ser um videogame mais simples, eles fizeram um Pokémon mais simples também, nada a ver. O primeiro Pokémon levou seis anos pra ser desenvolvido num desenvolvimento bem conturbado, por sinal, a Game Freak quase faliu durante o desenvolvimento de Pokémon, eles tiveram que lançar alguns outros jogos, né, pra conseguir caixa e mesmo assim eles tinham problema pagar funcionário, o Satoshi Tadiri teve que voltar a morar com o pai dele, o que é uma coisa bem vergonhosa assim, pra japonês, sabe? E na real ninguém tava botando muita fé que o jogo ia dar certo, porque ele levou muito tempo pra ser produzido e durante isso daí a moral do Game Boy tinha baixado bastante, ele já não era um console mais tão procurado, tinha bastante tempo de mercado, né, e já tava em outras gerações lá pessoal procurando outras coisas. Então a Nintendo resolveu publicar o jogo só porque, né, tá pronto, tá fazendo, então vamos lançar. E estourou, mano, ressuscitou, Game Boy! Os consoles portais que a gente tem até hoje foi praticamente por causa do sucesso do Pokémon. E os caras levaram seis anos pra desenvolver a coisa toda, o mundo, o sistema, os itens que a gente usa e, claro, os Pokémon, que não foi só feito pela galera da Game Freak, o próprio Shigeru Miyamoto trabalhou na produção do Pokémon, tem várias menções aí, não chegou a trabalhar, trabalhar, trabalhar mesmo, né, no desenvolvimento do jogo, mas dava bastante conselhos, dava consultoria, principalmente na parte de game design, mas eu acredito que ele meteu pitaco lá no desenvolvimento dos Pokémon também. Eles eram simples, por quê? Porque não precisavam ser complexos, era o primeiro jogo desse estilo que estava sendo lançado, um jogo de colecionar criaturinhas que eles estavam inventando. Qualquer coisa que eles fizessem lá iria chamar a atenção, e foi o que aconteceu? Bastava ter um design fofinho, legal, pá, iria dar certo. Com as ideias simples sendo usadas no primeiro jogo, nos jogos seguintes eles precisaram ir elaborando mais, elaborando mais, e aí a gente teve alguns designs bem melhores dos Pokémon sim, mas os primeiros eles continuam sendo baita clássicos e servindo de referência pra tudo que saiu depois, inclusive a última região, porque eu acompanho Pokémon só no Pokémon GO, não nos jogos de Switch, né, mas pelo que eu vi, os últimos Pokémon que saíram, que não chegou no GO ainda, tem um monte deles que são Pokémon paradoxais, que são uma fusão dos Pokémon do passado com os Pokémon do futuro, e são praticamente um remake dos Pokémon só que metalizado. E também teve muita forçação de barra, o pessoal falou demais aí do tal do Pokémon Moto, um Pokémon aí que vira uma moto, galera zoou bastante disso daí, e também tem os Pokémon Objeto, que são alvo de muito bully de quem não gosta de Pokémon Objeto, tipo Pokémon Xícara, Pokémon Sorvete, Pokémon Vela, Lamparina, meio zoado, né? Mas eu vou abrir a Pokédex aqui no site oficial de Pokémon pra mostrar aí pra vocês. Então ele começa com os Pokémon de canto mesmo, que são os Pokémon super tradicionais, né? E como que vai falar que isso daqui é ruim, gente? Que isso aqui é muito simples, um monte de bichinho mó legal, tem os fofinhos, tem os cara de noiada aqui, tem as plantinhas drogadas, um morceguinho, o Diglett, cara, que é um Pokémon assim que serviu de muito, muito, muito meme, né? Mas tem sim, né? Alguns que são bem simples, o Mew mesmo, um gatinho, um gatinho, um gatinho serviu bastante no desenho, né? Que ele falava no desenho, mas acabou é isso. O Arcanine é um tigre cachorro, sei lá que porcaria que é essa aí, então também é um design bem simples, é um bicho legal pra caramba, eu adoro Arcanine no Pokémon GO, eu tenho um shine sombrio que ficou legal pra caramba, mano, um dos meus Pokémon favoritos, né? E não é por nostalgia, porque eu nem lembrava que o Arcanine era da primeira geração, então a gente tem alguns Pokémon zoado, mas tem alguns Pokémon que são bem legais. O pessoal que é hater de canto, eles costumam zoar principalmente desses dois aqui, o Voltorb, que é uma Pokébola malvada, coisa assim, e cadê aqui? O Magnemite, que é um Pokémon imã, sei lá, realmente não é grande coisa, mas mesmo esses Pokémon aí que provavelmente são os mais paia da região de canto, eles serviram de inspiração pra fazer outras coisas no futuro, né? Como a gente vai ver aqui. Então depois veio a região seguinte aí que ele é muito parecido com a primeira região, só que mudando um pouco a cara dos Pokémon, né? E também começou um lance deles lançarem ante-evolução dos Pokémon de canto e que alguns Pokémon, por exemplo, o Pikachu, né? Chegava na forma de Pikachu, daí tinha o Raichu, eles fizeram aqui o Pichu, que seria um Pokémon que vinha antes do Pikachu. Pra que que serve isso pro jogo mesmo? Pra porcaria nenhuma, né? Porque se é a primeira forma do Pokémon lá, ele não serve pra muita coisa. Mas é, colecionava, é bonitinha, é fofinho, mais bichinhos para colocar aí. E também foram fazendo evoluções para alguns bichos que não tinham evolução antes, como, por exemplo, o Steelix, que é a evolução do Onix da primeira geração também. Mas a segunda geração tem muita gente que não gosta, eu acho que ela não fede nem cheira, né? Pra mim, a pior geração de todas mesmo é a de um Nova. O Nova começa aqui, ó. Na verdade, tem o Victini. Victini até que é legalzinho, mas esses aqui são os iniciais. Os iniciais são Paia. Toguinho aqui é até maneiro, mas daí vem esses macaquinho colorido, vem um feto, velho. Que porcaria que é essa? Uma rosca que, tipo, é muito abacalhado mesmo. O... Ah, o cotonete eu ainda achou maneirinho aqui, assim, a centopeia ali, ao menos, né? Mas, assim, uns design avacalhados aqui, eles botaram a Babymetal. Colocaram uma agulhazinha que parece a Babymetal, né? Tem um, sei lá, uma célula aí, o Pokémon Sorvete, famoso. Falaram tanto lá do bicho que parecia uma Pokébola, né? O Voltorb. Daí fizeram um cogumelo Pokébola. Engrenagem, mano. Pokémon engrenagem, uma sanguessuga, coisa nojenta. Até os lendários dessa região aqui são meio Paia, tá? Esses aqui, os Tornados, os Tandrus aqui são bem zoados, né? Apesar que o Reshiram e o Zekrom são maneiros. Não estou dizendo que todos os Pokémon dessa geração aqui são Paia, tá? Esse aqui, o Deino, eu acho bem maneiro. Mas, assim, se for pegar uma geração que tem mais Pokémon Paia em relação aos Pokémon Massa, com certeza, pra mim, é essa daqui. Mas, por que que falam, então, que a primeira geração tem um design muito simples? Realmente, depois, eles começaram a colocar um pouco mais de elemento no Pokémon. E até colocaram alguns Pokémon mais antropomofizados. Nem sei se essa palavra existe. Calma aí que eu vou achar aqui. Achei. Famosíssima Gardevoir, que é a favorita dos... O nanista dos Pokémon, né? Esse daqui é um dos Pokémon de unanista, que tem que a galera realmente fica babando aí na figura da Gardevoir. E depois disso, vem alguns até meio... Um avacalhado, assim, sabe? Cadê aqui? Essa, Lopunny. Eu não sugiro vocês procurarem imagem de nenhum desses dois Pokémon na internet, tá? Exceto em sites oficiais. Sério mesmo. Não façam isso. Ou se fizerem, ative a busca segura, que senão vocês vão ver coisas que não podem ser desvistas. Na parte dos lendários, sim, dá pra dizer que a maior parte das gerações dá um pau na primeira geração, né? Que a gente tinha aqui o Articulo, Zapdos, o Moltres e alguns Pokémons míticos, né? Que eram o Mewtwo e o Mew. Esses dois ainda eu acho legal. O Mewtwo é basicamente uma versão do Frieza pra Pokémon, né? O Mew é fofinho. Mas depois aí, eles chegaram com uns lendários muito mais maneiros. Nisso daí eu vou concordar, beleza? Entei, curto pra caramba. Quem mais vai ter aqui? Giratina. Pokémon legal, muito massa aí. Até alguns que tem várias formas diferentes, né? Que Ogre é praticamente uma baleia voadora. Acho massa também, né? Vão ter aí alguns lendários muito maneiros. Nisso daí eu falo que sim, beleza? Mas nos Pokémons normais, ainda a gente vê que os Pokémons de canto servem de base pra vários e vários deles. Inclusive, em algumas gerações assim mais posteriores, um pouco mais recentes, eles começaram a fazer versões alternativas dos Pokémons clássicos, né? Eu acho que o primeiro foi a Lola. É, na Pokédex aqui não vai aparecer certinho porque eles usam o mesmo número na Pokédex, né? Na Pokéagenda. Então, por exemplo, o Dugtrio vai ter o Dugtrio da Lola, que é esse aqui, que parece os Hanson, aquela banda dos anos 90. Então, eles pegam o mesmo Pokémon das antigas e dão uma mudada lá no design deles pra caber em outra região. Também muda a movimentação deles, os golpes, né? Então é quase um outro Pokémon, só que baseado no antigo. E isso daí foi se repetindo em outras gerações também. Até essa mais moderna, né? Que tem aqui, a que eu falei. Aqui, essa é a última geração lançada e realmente tem um design de bicho muito diferente de qualquer outra região. Essa última geração aqui, que ainda tá saindo, né? Eles estão lançando essas últimas regiões aos poucos lá no Pokémon GO. Eu não conhecia, eu vim ver aqui, eu fiquei até assustado com o design de alguns deles, assim, que realmente é muito arrojado na escolha de cores, no desenho dos bichos mesmo. Só que ainda a gente vê vários. Ó, o Dugtrio aqui, ó. O trio, né? Veio aqui de novo. Vai ter vários Pokémons aí de outras regiões também, mas tem muitos que são lá da primeira geração e que eles estão refazendo aqui. Então, como que os caras vem me falar que a primeira geração tá defasada, é paia, não tem criatividade, se até hoje eles servem de base para fazer os novos bichos do Pokémon? Vai ter gente falando que é por nostalgia. Nostalgia vende, a gente sabe disso, né? Então, eles fazem esses resgates aí da primeira geração por uma questão de nostalgia, simplesmente assim. Mas, hoje, uma velha arada aí que curte Pokémon ainda, eu não sei se eles vão atrás desses jogos novos de Pokémon, porque realmente eles já estão, assim, bem diferentes, já não estão muito dentro do gosto do público mais velho, né? Que tem minha idade, assim, 30, 40 anos, por aí, que seria o pessoal que tinha jogado as primeiras gerações de Pokémon. Então, eles vão fazer nostalgia pra galera de 15, 20 anos, não seria outra geração aí que eles iam apelar pra nostalgia, entende? A não ser que eles coloquem alguns Pokémon assim mais nostálgico pra depois lançar no Pokémon GO. Pokémon GO sim, tem muito velho jogando, inclusive. Por isso, eu acho que não é só por nostalgia. A primeira geração é a clássica, é a base de tudo que veio de Pokémon depois, e vai ser sempre referência para outras coisas que fizerem no Pokémon, igual vários e vários outros personagens clássicos que a gente tem nos videogames. Mário tem 40 anos já nas costas, 41, 42, acho 42, né? Vai dizer que ele tem um design pai e é que tá defasado? É um baixinho, gordinho, bigodudo, tá ganhando filme agora. O design dele realmente é bem simples se for comparar com personagens aí de desenhos novos, de jogos novos, mas ele continua funcionando até hoje. Sonic, Link, os personagens de Street Fighter, da segunda geração principalmente, continuam funcionando até hoje. Eles fazem alguns redesigns, algumas atualizações na cara deles, e isso daí aconteceu no Pokémon também. Quem é que vai esquecer que o Pikachu originalmente era gordinho, depois ele fez uma lipo e ficou magrinho aí pra se encaixar melhor no estilo de animação que estavam fazendo no jogo e no desenho depois? Então foi um redesign simples que fizeram em cima do Pikachu, mas aconteceu, e aconteceu em vários outros da primeira geração principalmente. Por isso tudo, eu acho que é bem infundado esse lance de falar que, canto, a primeira geração é a pior de todas, assim como é infundado falar que só os primeiros Pokémon que prestam. Isso sim é coisa de genrooner, de saudosista, de gente que nem chegou a ver o que foi feito na franquia depois da primeira geração. A real é, toda geração tem Pokémon legal e tem Pokémon pai. Às vezes a pessoa vai curtir mais uma geração do que outra, porque gostou mais do jogo, jogou numa fase melhor da vida, por isso aí tem um pouco mais de carinho por ela. Até a região de Unova, que no geral eu acho a mais pai, ainda tem uma meia dúzia de Pokémon lá que eu acho bem maneiro, então sempre salva alguma coisa. Tipo, são mais de mil bichos que já saíram na franquia, né? Eu acho que é impossível gostar de todos e claro que vai ter uns melhores e uns piores. Sendo que o melhor, claro, é o Hellor, porque um besouro rola bosta é o melhor bicho que a gente pode ter no game. E boa parte desse bully que tá rolando agora em cima dos Pokémon de canto, pra mim, é uma espécie de vingança com os genrooner que ficaram enchendo o saco do pessoal que gostava das outras gerações por anos e anos. Agora chegou a vez da galera zoar a primeira geração, até entendo, até entendo, mas é isso que eu penso sobre isso. Vou ficar agora no aguardo nos comentários de vocês. Vocês acham que a primeira geração de Pokémon ficou defasada? É muito simples, é muito paia? Ou você acha que todas as gerações são maneiras? Ou então você é daqueles que acha que só a primeira geração presta? Comente aí para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!